Olá, bem-vindos ao programa edição extra aqui pela TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sem dúvida alguma, um momento histórico para Santa Catarina. Pela primeira vez, um governador é afastado para que dê continuidade às investigações em torno de um possível crime de responsabilidade pela concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado e pela primeira vez também na história, a partir da aprovação do afastamento dele para prosseguimento das investigações, assume o governo de Santa Catarina uma mulher, a vice-governadora Daniela Reiner. Tudo isso nós vamos abordar a partir de agora. Como fica o governo de Santa Catarina nas mãos de Daniela Reiner? Qual o futuro de Carlos Moisés a partir do momento que ele ainda pode se defender e voltar a assumir o governo do Estado e também tem outro pedido de impeachment aí pela frente para que ele possa, que vai ter que encarar na verdade, né? Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. Estamos com dois colegas participando conosco do edição extra. João Paulo Messer, que é jornalista da rádio Eldorado. Obrigada, Messer, por participar conosco. E também o colega Adelor Lessa, jornalista da rádio Som Maior. E a gente tem muito o que falar, então vamos começar. Vamos começar com o João Paulo Messer. Tudo bem, Messer? Você que esteve lá também acompanhando toda a movimentação da última sexta-feira. Surpresas por um lado, outras nem tanto. O que você achou? Pois é, Maria, é um privilégio muito grande poder dividir esse espaço aqui contigo e principalmente com esse mestre aí, esse extraordinário professor de todos nós aqui do Sul, no rádio, Adelor. É um privilégio muito grande estarmos juntos e falar de um momento histórico, emocionante e um momento cheio de surpresas. Sem dúvida. O nosso olá também para Adelor Lessa. Tudo bem? Adelor Lessa acompanhou atentamente e algumas coisas que ele já vinha dizendo que iam acontecer, mas eles aconteceram, né, Adelor? Maria, prazer em estar contigo e com o meu parceiro, meu amigo João Paulo Messer, uma das ótimas referências do rádio aqui no Sul de Santa Catarina. Maria, eu sempre tive, desde quando começou esse processo, eu sempre disse que não tinha convicção do afastamento da vice-governadora, sempre disse isso, que precisaria ser convencido do afastamento da vice. Acabou se configurando isso, coincidência ou não. E o governador Carlos Moisés foi afastado, mas o pior do governador Moisés vem pela frente. Por isso que hoje, eu penso que nós estamos vivendo um momento em Santa Catarina de mudança. Penso que a vice-governadora, ela assume com a tendência de ficar. E que o governador Moisés foi afastado com a tendência de não voltar. Por esse processo que já o afastou, mas principalmente pelo que está vindo aí, que é o dos respiradores, que é muito mais cabeludo, muito mais complicado, muito mais exclusivo, muito mais delicado. As questões serão detalhadas agora no Tribunal de Julgamento. O governador Moisés mostrou para a Daniela como não fazer. Como ele chegou nessa situação, assim, com uma base de apoio esfarelada, sabe? Ele terminou com dois votos apenas no plenário da Assembleia, contra o seu afastamento, no caso da votação desse segundo impeachment na semana passada. Então, a Daniela sabe, olhando o governo Moisés, como não fazer. E a Daniela, efetivamente, quando eu digo olhando, é olhando mesmo, porque ela ficou no governo Moisés olhando. Ela não participou do governo, embora vice. Então, ela sabe agora como não fazer. E, por consequência, o que deve fazer. Daniela precisa descolar de Moisés, precisa fazer um governo transparente, aberto, respeitoso com os demais poderes, para montar uma base de apoio, para montar a governabilidade. Governabilidade é com a base de apoio parlamentar, política, com a base, com um relacionamento respeitoso republicano com todos os poderes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as entidades do setor produtivo, com os representantes da cidade, coisa que o Moisés não fez, que se isolou, se isolou, inclusive, na gestão, fez uma gestão muito concentrada em algumas pessoas, e os problemas aconteceram. Então, a Daniela sabe o que não fazer. E, se ela conseguir, se ela conseguir, e ela tem capacidade para isso, nós fizemos várias entrevistas com ela, contigo, inclusive, nesse Sem Pau, que ela foi muito clara, se mostrou muito aberta. Se ela seguir nessa linha, ela tem tudo para construir uma governabilidade e ficar o restante do mandato. Agora, Mércia, esta semana me parece decisiva para todos os lados. O governador Carlos Moisés, sem dúvida alguma, vai tentar dar celeridade para, de repente, nem chegar aos 180 dias de afastamento e já conseguir manter os votos que ele teve na sessão de sexta-feira, porque agora é bom lembrar que precisa de menos votos, vamos dizer assim. Então, ele tem que correr atrás. Se ele manter os votos que ele teve, já volta ao governo. E Daniela Haydn, em termos de articulação com os poderes, enfim, para tentar se manter e fazer a diferença nos dias que ficar no governo ou se continuar também, né? O que você acha, Mércia? Me parece que aí fica evidente que tanto Daniela como Moisés aprenderam, e o Moisés deu na entrevista coletiva dos sábados já uma sinalização, de que aquilo que ele demorou a assumir, aquilo que ele tentou modificar de forma equivocada, que é essa coisa de fazer política, essa aversão que existe à articulação política, que o Moisés tentou emplacar sob a alegação de uma nova política, de um novo jeito de fazer política. Ele já na entrevista do sábado, ele deixou claro de que ele vai partir para isso, que ele vai conversar, que ele vai procurar a Assembleia Legislativa, ou seja, está pagando, é aquela velha expressão que nós temos, você paga pelo amor ou pela dor, ele paga pela dor neste momento. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero considerar para desenvolver aqui, Adelona e Maria, minha linha de raciocínio. Ele tem esse aspecto que o governador já sinaliza de que vai conduzir o processo de uma maneira diferente. Os desembargadores, todos em seus votos, mais ou menos anteciparam, se eu posso bem entender, anteciparam que o seu voto no decorrer desse processo, e em alguns casos, inclusive, sinalizaram que até o caso dos respiradores pode não ser tão prejudicial ao governador. Então, eu vi aí nos votos, principalmente dos quatro desembargadores que votaram de forma igual, uma sinalização que me deixa um pé atrás em relação ao processo também da CPI dos respiradores. E um outro aspecto é qual é, neste momento, depois da surpresa que nós vivemos na última sexta-feira, qual é a percepção, qual é a animação, qual é o tom que nós teremos na Assembleia Legislativa em relação a esta segunda CPI, a CPI dos respiradores. E, Adelona, da Tavenia, eu divirjo aí com relação a essa questão da permanência da governadora Daniela Reiner até o final do mandato. Eu percebo aí que Moisés pode estar animado e pode construir isso melhor politicamente para surpreender ainda mais, que seria uma vitória também nesse processo dos respiradores. Porque, com relação a esse primeiro, eu não tenho dúvidas de que o governador não deverá ser afastado por esse conselho, por esse tribunal que aí está. Eu, hoje, tenho uma percepção, uma leve desconfiança de que a articulação política do governador poderá construir uma situação que abrevie a esperança de governo de dois anos da Daniela Reiner. Gostei do da Tavenia, Adelor, hein? Gostei do da Tavenia. Nós tivemos verdadeira aula de juridiquês na última sexta-feira com votos de mais de duas horas. É, contaminou o João Paulo Mestre. Agora, faz a tua análise desses votos aí. Você acha que, por exemplo, o telefone do Sargento Lima tocou com o Código 61? Acho que sim, mas veja só. Deixa eu fazer a tréplica, para não ficar no juridiquês aqui. Primeiro, o Moisés vai fazer articulação política. Mas o que fazer articulação política agora? Não está mais com a Assembleia. O assunto não está mais com a Assembleia. A Assembleia não resolve mais isso. O assunto agora está no Tribunal Especial. É com os desembargadores e com o Tribunal Especial. Então, o Moisés tratar de fazer política e articulação agora, agora o jogo ali já terminou. Agora é não andar de cima. Segundo, o segundo processo dos respiradores é bem mais complicado. Os desembargadores não leram ainda, não conhecem os detalhes. Então, certamente, eles não emitiram juízo de valor nem sinalização a respeito disso. Eu conversei hoje pela manhã, conversei com o doutor Ricardo Resga, desembargador presidente do Tribunal de Justiça. E ele aventou, disse que isso vai ser discutido no Tribunal Especial, a possibilidade de juntar os dois processos. Porque, veja só, o governador já será julgado, já está aprovado isso no Tribunal Especial. O governador será agora julgado pelo Tribunal Especial, pelo caso dos procuradores. Aí vem o Tribunal Especial, que vai ser montado, um novo Tribunal Especial, para julgar o governador, e só o governador, de novo, sobre o caso dos respiradores. Então, serão dois Tribunais Especiais julgando o governador em dois processos distintos. Então, por que não juntar os dois? Segundo, esse Tribunal Especial dos Procuradores e o Tribunal Especial dos Salários dos Procuradores e dos Respiradores, eles têm uma distância de dias. Então, o segundo pode encostar no primeiro e fazer o mesmo prazo. Eu penso que a situação do governador não é fácil, não é simples. Esse caso dos respiradores é muito mais delicado que o primeiro, isso envolve valores financeiros, envolve orientação do Tribunal de Contas que não foi seguida, tem todas aquelas investigações da Polícia Federal, da Polícia Civil, do GAEP. Penso que o governador, nesse segundo processo, corre mais risco do que no primeiro. E penso que a governabilidade que a governadora, que a governadora Daniela, vai criar, se ela conseguir, acho que ela tem reais possibilidades de continuar, de seguir no mandato e completar esse mandato. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês acham que, deste primeiro processo de impeachment, o governador até poderá se safar e retomar o governo. Agora, do segundo não escapa, ou seja, no tempo aí não voltaria. Eu não sei se o governador, eu não tenho toda essa convicção, porque eu ouvi em alguns votos dos desembargadores, algumas referências sobre a questão da responsabilidade da ordenação, de ser o ordenador primário, de repassar, foi utilizado em várias ocasiões, em várias falas dos desembargadores, o fato desse processo este que tivemos o julgamento ter sido conduzido na Secretaria de Administração, ouvi expressões do tipo o governador não pode ser absolutamente, sobretudo, ser o único responsável. E aí entra ali essa compra dos respiradores. Agora, como justificar que uma compra de 33 milhões de reais não tenha responsabilidade do governo? Eu não vejo chance nenhuma. Porém, essa argumentação jurídica me soou um tanto estranha. me pareceu que em determinados momentos, inclusive dos votos, que nós vivemos, tanto no ambiente político como no jurídico, eram feitas algumas referências já à questão dos respiradores. Quando nós tínhamos, na sexta-feira, o julgamento especificamente sobre o aumento aos procuradores. Eu não sei se é sempre essa teoria da conspiração ou da surpresa no ambiente político que me faz levar isso, mas eu vivo dias de muita apreensão em relação ao que está por vir. Com relação ao telefonema 061, Maria Helena, aqui tu perguntou antes e eu acabei não falando, nem o sargento Lima até agora confirmou, e nem o presidente Bolsonaro até agora confirmou, e provavelmente não vão confirmar nem para lá nem para cá. Mas eu tenho convicção de que é evidente que vários celulares, vários telefonemas do prefixo 61 acabaram tocando no celular do deputado sargento Lima. Se não, vejamos, ele tinha posição definida pelo afastamento dos dois até a semana anterior, até o início da semana passada. E na semana anterior ele votou pelo afastamento, ele confirmou isso, e as suas declarações eram essas. E, de repente, ele e os deputados bolsonaristas da Assembleia, nos últimos dias, eles mudaram de posição. O próprio Gessé Lopes, que é um crítico, quanto mais, do governador Moisés, e era crítico também da Daniela, nos últimos dois dias ele mudou de opinião. Ele passou a dizer que, olha, eu torço para cair o Moisés, mas eu torço para ficar a Daniela. Aquilo foi um sintoma de que teve a articulação direta do Palácio do Planalto e do presidente Bolsonaro, ou o presidente pessoalmente ligou para o deputado sargento Lima ou alguém muito próximo a ele. Eu sei que o deputado Armando, que é do PSL, bolsonarista, muito próximo do Palácio do Planalto, que é de Joinville, a mesma cidade do sargento Lima, ele operou nisso. Se apenas, eu não acredito que só o deputado Armando tenha sido suficiente, a intermediação do deputado Armando tenha sido suficiente para mudar o voto do deputado Lima e a posição dos bolsonaristas na Assembleia. Acho que isso foi mais para o andar de cima. Mas eu tenho certeza que a operação envolveu a posição dos bolsonaristas e que agora a vice-governadora Daniela terá sintonia fina com o Palácio do Planalto. deverá ser recebida em seguida pelo presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro vai colar o seu governo ao governo de Daniela, o que não fez com o de Moisés, pelas razões que a gente conhece. O Moisés se distanciou de Bolsonaro, quis assumir uma posição própria, chegou a dizer que esse negócio de gesto de arminha, isso é uma beira sandice e tal. Ou seja, acabou havendo um rompimento dos Bolsonaro com o comandante Moisés. E agora vai acontecer o contrário. Vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, que foi afastado do governador Witzel, que se elegeu com o Bolsonaro e depois distanciou. E o Witzel foi afastado por decisão do STJ e assumiu o vice-governador, que é ligado a Bolsonaro e que agora passa a ter nitidamente, com os gestos e com as ações, está muito ligado, próximo do presidente Bolsonaro. Deve acontecer o mesmo com a Daniela e penso que, no andar da carruagem, isso também pode acabar influenciando direto ou indiretamente na situação do desfecho para o governador Moisés em Santa Catarina. É uma sinalização tanto para Bolsonaro, tanto para o Palácio do Planalto, quanto para Daniela, para o governador Carlos Moisés, de que uma eleição não se restringe ao dia da votação, à campanha e o dia da votação. Ela precisa ter manutenção, ela precisa ser mandida, precisa ser construída. Bolsonaro teve essa extraordinária votação e o seu partido ganhou o Estado aqui em Santa Catarina de maneira surpreendente. E daí para diante, nem me parece que o governo, nem me parece que o Palácio do Planalto teve tanto interesse em manter uma estreita relação com o governador, como o inverso também é verdadeiro. Acho que alguns dois, nesse caso, faltaram para azeitar esta relação. era fundamental. E aí entra esse episódio dos processos de impeachment aqui no Rio de Janeiro e eles acendem uma outra, um outro profote, uma outra realidade. Então, acho que os dois lados aprenderam. Nós vamos continuar falando desse aspecto e também de outros. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando com os colegas Adelor Lessa e João Paulo Mestre a respeito do que aconteceu na primeira análise do processo de impeachment e o consequente afastamento do governador Carlos Moisés da Silva. Quem foi traído? Quem ganhou? Quem perdeu? Daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui pela TV Alcom, edição extra. E é claro, o assunto não poderia ser outro. Estamos repercutindo a votação do primeiro processo de impeachment que aconteceu na última sexta-feira no parlamento catarinense com o consequente afastamento do governador Carlos Moisés e assumiu o governo, assume então essa semana o governo de Santa Catarina como governadora interina Daniela Reiner, que até então era vice-governadora do Estado. Estão conosco Adelor Lessa da Rádio Som Maior e o João Paulo Mestre da Rádio Eldorado. Falávamos no primeiro bloco exatamente sobre o voto do deputado Sargento Lima que acabou dando toda a reviravolta na votação da última sexta-feira e depois o voto de Minerva do presidente desse Tribunal Especial que é o presidente do Tribunal de Justiça Ricardo Huesner. Só para a gente concluir ainda essa questão do voto surpresa do Sargento Lima. Vocês consideram que houve uma traição ao próprio parlamento que vinha se articulando no sentido de quase fechar a questão no sentido de afastar Carlos Moisés da Silva? O que você acha Adelor Lessa? Acho que traição é um termo muito forte. Acho que traição eu não usaria. Usaria o termo quebra de acordo. Porque, salvo o melhor juízo, havia um acordo entre eles. Não estou dizendo que tinha ou que não tinha, mas isso ficava evidente que havia um acordo entre eles, deputados. E também os cinco deputados que fazem parte do Tribunal Especial, em tese, eles deveriam representar os votos da Assembleia. O plenário da Assembleia, por 33 votos, se posicionou pelo afastamento dos dois. Então, em tese, havia esse entendimento. Uma traição, acho que não. No Tribunal Especial, cada um tinha o direito também de votar de acordo com o seu sentimento. O voto do deputado Sargento Lima foi, evidentemente, um voto político. Ele quis salvar uma colega bolsonarista. Ele deixou isso muito claro. Pelo menos, deu para entender claramente. Ele quis salvar uma colega bolsonarista. Ele fez muitas menções ao presidente Bolsonaro no seu discurso. E os bolsonaristas, enfim, estão assumindo o governo de Santa Catarina. Então, eu não usaria esse termo traição. Acho muito forte. Acho que é uma quebra de acordo se tinha um acordo. Se tinha um acordo, efetivamente, foi um acordo quebrado. Mas, no máximo, isso. Não mais do que isso. Eu não sei se havia um acordo estabelecido. Olha, eu acho que o consenso, por força das circunstâncias, era evidente. Havia um consenso entre os deputados. Como seria esse voto? E aí, a surpresa, a forma com que votou o deputado Sargento Lima. Agora, que fica um ambiente complicado para o Sargento Lima, pois nós sabemos que, se há uma união no parlamento, que é a força de várias correntes, nós temos exemplos inúmeros de que a construção da unanimidade, ou pelo menos do consenso, é uma permanente. Em especial, o comando, sobre a liderança do deputado Júlio Garcia. Ele gosta muito, inclusive, de utilizar isso. Precisamos trazer todos para o consenso. Tanto é que ele foi eleito desta maneira. E a história e o histórico da Assembleia Legislativa é esse. De muito respeito ao parlamento, da necessidade de discutir os assuntos por ventura divergentes, no ambiente interno da Assembleia, para depois expor ou fazer valer o resultado disso. Então, eu fico imaginando aqui que o Sargento Lima vai ter alguma dificuldade nessa comunicação intracórpore aí. Eu terminei o primeiro bloco. Só um pouquinho, Maria. Claro, claro. Só um pouquinho. Eu acho que, por exemplo, João, tudo isso vai passar também pela construção que a Daniela, a governadora, vai ter que fazer para viabilizar, para garantir a sua governabilidade. Por exemplo, o Sargento Lima não é um bom nome para ser líder do governo da Assembleia, pelo menos nesse momento. É claro que ele terá, a partir de agora, dificuldades de relacionamento, algumas dificuldades, que serão superadas, podem ser superadas em poucos dias, arredondando todas as conversas. O que eu acho agora é que a pauta, a partir de agora, o X a partir de agora, é como é que a Daniela, que é a governadora, vai construir no parlamento a sua governabilidade. Ela tem outros deputados lá, bolsonaristas também, que têm mais trânsito. O trânsito hoje do Sargento Lima ficou limitado. Mas, por exemplo, tem a Ana Paula Campagnolo, que tem trânsito em vários grupos e várias alas, ela tem que construir agora a sua governabilidade com quem faz maioria do parlamento. Ela tem que ter solidez para isso. Ela precisa ter um líder de governo da Assembleia, que a deputada Paulinha disse que não será. Eu conversei com ela hoje, inclusive, e ela disse, olha, entreguei, estou torcendo por ela, mas cumpri a minha missão. Quem será o líder do governo Daniela na Assembleia? Por aí passa. O episódio do Sargento Lima acho que está superado. E acho que ele vai ter que se administrar internamente. O X da questão agora é por onde é que a Daniela vai trabalhar a partir de quem por quem que ela vai trabalhar para construir a sua base na Assembleia. Se até agora a missão de líder do governo era a mais pesada que tinha na Assembleia, eu acho que vai ser uma das melhores funções e mais tranquilas. Eu acredito que agora vai ser muito... Olha que o governo começou com uma liderança, mudou, fez mudança, e agora a liderança de governo vai ter... O líder de governo vai ter porta aberta se não um gabinete, se não uma mesa e uma cadeira lá no centro administrativo. E vários telefones, não é? Nós vamos conseguir ter os telefones. Telefone vermelho, azul, pardo, laranja. Meu líder, meu líder. Sem dúvida alguma. A gente encerrou até o primeiro bloco colocando quem ganhou, quem perdeu, enfim, perdeu o Carlos Moisés, claro, que teve aí o seu afastamento do cargo, ganhou Daniela Reiner, que assume, lutou por isso, aliás, diga-se de passagem, todas as votações, todos os processos, ela esteve presente, mostrando, sim, coragem, determinada a querer sair desse processo e assumir o governo de Santa Catarina. E como é que fica o parlamento? Ganhou, perdeu? Qual é a visão de vocês? Eu acho que o parlamento cumpriu o seu papel, o parlamento cumpriu o seu papel nas investigações, o presidente da Assembleia teve uma postura equilibrada, não se expôs, não passou do limite e acho que o parlamento fez o papel que tinha que cumprir. O posicionamento do parlamento, o desdobramento desse episódio foi reflexo da forma de Moisés agir. Moisés ficou com dois votos apenas no parlamento porque eles faleram sua base e não teve relacionamento com o parlamento. Esse negócio de nova política, velha política, de relacionamento com o parlamento, relacionamento entre os poderes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, vamos fazer, não quero mais nada com política, como não quer, não vou me aproximar dos políticos, como não vai se aproximar dos políticos? A função de governador é uma função política. O governador está inserido no processo político, ele tem que fazer política. O que ele não pode, não deve, é fazer acordos e negociatas não republicanas no ambiente político. O que ele tem que fazer é que tudo seja claro, transparente e ser um político de bom nível, mas político. Não vai ser político, não vai ser político para fazer concurso para o Banco do Brasil, para outra função e tal. Então, ele é político, governador do Estado é político, prefeito da cidade é político, presidente da República é político, olha como o presidente Bolsonaro opera. Ele é da mesma linha, mas ele está relacionado, tem uma relação, isso é o melhor juízo, relação republicana, limpa, com o Congresso Nacional, com os ministros, com os tribunais superiores e assim por diante. Então, a Assembleia cumpriu o seu papel e a Assembleia é um reflexo também da forma de agir do governador Carlos Moisés. Acho que o grande derrotado desse processo é Carlos Moisés e acho que a grande vencedora desse processo é Daniela Heinert. E um processo como um todo muito bem conduzido pelo desembargador Ricardo Reisler que foi preciso. Ele teve uma postura elogiável, mas ele não titubeou em nenhum momento. Então, acho que o desembargador Ricardo Reisler também é uma personalidade a ser destacada em todo esse processo. Mestre, você concorda? Concordo, concordo. Acho que o Aderon fez uma leitura perfeita desse quadro, desse cenário. Alguém, eu diria, menos avisado, menos conhecedor, pode até num primeiro momento, poxa, mas a Assembleia sai perdendo porque os votos dos deputados foram numa linha de raciocínio e aí, por força da liderança que exerce, alguns podem e dizem, ah, não, mas o deputado Júlio Garcia acabou sendo perdedor nesse processo. Eu acredito que a Assembleia e o, e nesse momento a Assembleia sai fortalecida naquela linha de raciocínio que disse o Adeloro. A Assembleia fez o seu papel e deixou o processo andar como ele deveria andar. Processo político, processo jurídico, a condução com a decisão. Aquele voto do presidente do Tribunal de Justiça também valorizou muito o poder judiciário. Eu acho que nós tivemos um momento tenso, um momento curioso, um momento cheio de especulações, mas ele, para a democracia, ele foi um momento muito rico para Santa Catarina. Acho que a gente viveu um momento intenso e rico. Com certeza. Agora, a gente tem aí pela frente decisões que já vamos entender qual será a linha de Daniela Reiner, se ela realmente vai fazer um governo diferente, questões importantes e que preocupam toda a sociedade. Temos o aumento da própria incidência de contágio pelo coronavírus, a Covid-19, fala-se aqui, principalmente na grande de Florianópolis, de hospitais lotados, ou seja, as pessoas têm que voltar ou melhor, manter-se cuidando-se e tendo as suas atividades, afinal, todo mundo precisa trabalhar, mas se cuidando acima de tudo, saindo de casa somente se necessário. E tem a questão do retorno às aulas. Então, eu acho que são dois temas já que a governadora Daniela Reiner, governadora interina, já vai ter que se debruçar nos primeiros dias. É verdade, olha, essa questão do coronavírus é algo que tem que ser tratado, olha, é talvez a primeira encrenca, a primeira abacaxi, a primeira pauta bomba que a governadora terá que administrar e ela terá agora que tratar disso imediatamente. Mas eu penso, Maria Helena, que o primeiro gesto da governadora vai definir se ela vai descolar de Moisés ou não vai descolar de Moisés. Por exemplo, ela vai manter todos os secretários? Os secretários haviam dito que se Moisés fosse afastado, eles entregariam os cargos. Mas vão entregar os cargos ou não vão entregar os cargos? Ela vai ficar com os secretários do Moisés ou ela vai montar uma equipe dela? Talvez no primeiro momento, se ela for montar o seu secretariado, pode fazer isso em duas etapas, mas vai montar ou não vai montar? Penso que, para ela conseguir aquela questão da governabilidade, que a gente falou antes, ela precisa descolar de Moisés e fazer um governo, mesmo que seja transitório com possibilidade de permanente, mas ela precisa, são seis meses de mandato. Então, ela precisa dar uma personalidade da Nela, ela precisa montar um time da Nela, muito próximo a ela. Talvez fique com alguns secretários ou fique com parte deles, mas ela tem que impor no governo o ritmo dela e descolar do comandante Moisés. ela tem que descolar do Moisés para que ela tenha trânsito em todas as áreas e aí passar a agir administrativamente. Mas é o primeiro gesto dela mais importante, o primeiro movimento mais importante que ela tem que fazer é o político. Então, passa pela definição do novo chefe da Casa Civil, quem vai fazer a articulação política do governo dela? É o chefe da Casa Civil? Quem será? Ela vai trazer outros partidos para o governo dela? É uma possibilidade de governo de igualizão? Ela vai trazer outros partidos? Ela vai manter a linha de apenas secretários e equipe de governo das pessoas ligadas ao bolsonarismo que tenham a sua linha ideológica ou ela vai ampliar? Enfim, isso é que vai definir a cara do governo dela. E depois virão as questões administrativas como essa da volta às aulas, do combate ao coronavírus, do relacionamento com os prefeitos e tal. Mas eu penso que o primeiro gesto, o primeiro movimento mais importante é ela definir o alinhamento, a movimentação política dela. O que me preocupa é que ela precisa fazer isso tudo numa velocidade, é mais ou menos, teve um pit stop aí de Fórmula 1. Ela vai ter esse tempo para fazer alguma substituição. É quase que como um carro trocando de pneus nos boxes de uma Fórmula 1. Porque a questão pandemia, ela precisa ter uma resposta imediata. E se ela tiver uma mudança que ela precisa fazer, essa mudança política, ela pode parar por muito tempo, pode perder muito tempo nesse processo. Então, ela está numa situação extremamente delicada agora, ela precisa ser muito veloz e não pode deixar essa situação parar. Então, essa é a grande dificuldade da governadora hoje, não perder a velocidade em decisões que estão sendo tomadas. Agora, o Adelor falou aí, é fundamental, eu imagino que nesse momento ela já tenha e se não, já esteja se aconselhando com muitas pessoas para definir quem é o chefe da Casa Civil. esta função é extremamente importante. Foi um problema muito grande no governo do Carlos Moisés e o que restava ainda de diálogo com outros partidos. A esperança era ali que na época o deputado Douglas, o secretário Douglas pudesse fazer isso e aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, nesse momento é peça-chave fundamental a escolha de um bom chefe da Casa Civil. O que é bom o chefe da Casa Civil para vocês? Qual é o perfil desse chefe da Casa Civil? Ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que ter relacionamentos, ele tem que ser um político na essência que seja habilidoso, que converse com adversários sem agredir, que tenha capacidade de interagir com a bancada de direita extremada, com a bancada de esquerda extremada, com a bancada de centro, que tenha capacidade de conversar, que tenha bom ouvido, que tenha ouvido desobstruído, ouça, converse, encaminhar gestões, nada que não seja republicano, ah, não, porque agora vai ter que fazer um tomalada cá e da... Não, isso não se usa mais, quem fizer isso vai dar com os burros na água, é, tem que fazer na essência política bem feita, de relacionamento, de ouvir, de conversar, de valorizar o Parlamento, porque os deputados que estão lá foram eleitos todos, ninguém caiu da lua, ninguém veio de uma hora para outra, se colocou lá, todos foram eleitos e representam o Estado catarinense, então, um bom chefe da Casa Civil, se a operação política ficar ali, esse tem que ter bom ouvido, tem que ser jeitoso, respeitoso, habilidoso, ter trânsito entre os políticos, ter a capacidade de conversar com aqueles que são seus aliados e também com aqueles que não são, o perfil básico é esse e que seja, que tenha a capacidade de defender no Executivo, encaminhar no Executivo, sugestões do Parlamento e, basicamente, eu penso que as linhas gerais de um bom operador político, de um bom articulador que seria, em tese, a principal missão do chefe da Casa Civil, passa por aí. Mestre, você me responde depois do intervalo, ok? O Ademor definiu tudo, perfeito. Nós vamos lá, mais um rápido intervalo, depois a gente volta aqui na TVA, falando ainda de todo esse momento que Santa Catarina vive, um momento histórico. Já voltamos. Estamos de volta com edição extra e que edição, né? Afinal de contas, como a gente vem falando já desde o início do programa, um momento histórico para Santa Catarina, com, pela primeira vez, o governador do Estado afastado para investigações, assumindo a primeira mulher, interinamente, o governo, que é a Daniela Rainer, tudo isso acontecendo em meio à pandemia de coronavírus, a decisões importantes como o retorno às aulas em Santa Catarina, momento, como diz Adelor, leça um momento quente para o nosso Estado. E o nosso Estado precisa de uma atenção especial à economia, vem se mantendo, apesar de todos os fatos políticos, apesar da pandemia, mas a gente precisa, sem dúvida alguma, injetar até ânimo nos catarinenses, né, Adelor? Olha, Maria, vivemos no Estado com outro ambiente, uma governadora no comando do Estado, pela primeira vez na história, e também isso já contaminou aqui o programa, que pela primeira vez tem uma mulher aqui no comando também. está vendo? Nos aguarda. Então, não tem medo. Bom, estamos na sintonia, mas, Maria, eu penso que a governadora Daniela, que assume agora, e ela tem demonstrado ter capacidade para fazer uma condição melhor do processo, primeiro, aqui, que nós já falamos da operação política, que ela precisa ter uma operação política diferente, porque não pode repetir o Moisés, até porque não é o seu estilo o estilo Moisés. mas, além disso, a governadora terá questões administrativas importantes para cuidar, para tocar, como você citou, coronavírus, botas aulas e tal, e ela terá que ter um trabalho muito forte fora, para fora, para o ambiente externo, ela terá que botar o pé no acelerador e fazer movimentos e encaminhar ações para reanimar o Estado, passar confiança para os empreendedores e investidores, passar segurança para os empreendedores e aditivar a autoestima do catarinense. Então, ela terá que fazer um papel conectado com a Fiesc, com a Fascis, com as outras entidades todas, organizar isso, fazer uma campanha de superação, vamos levantar um pouco, vamos levantar a cabeça e vamos para frente. O setor produtivo tem contabilizado números muito positivos de reaquecimento das indústrias, da economia, nós temos, tratando aqui na região sul especificamente, isso é para o Estado, está faltando matéria-prima para as indústrias aqui da região. Por quê? Porque a economia voltou a... Então, tem que passar isso para a rua e tem que tratar de questões básicas, apoio para o pessoal dos eventos que está no talo, que está no chão, apoio para o pessoal das escolas, especialmente as escolas infantis, apoio que o governo não ofereceu agora nesse período da pandemia para as várias atividades. Então, isso terá que ser tratado emergencialmente. A governadora tem que tratar disso amanhã para fazer com que essa virada de página, essa volta por cima aconteça o mais rápido possível, mexendo um pouco a autoestima do catarinense, vamos deixar isso de lado, vamos para frente, porque agora o ambiente é outro, o clima é outro. Mestre, a gente observou que a própria população demonstrou um certo desinteresse em todo o processo político que estava acontecendo no Estado e exatamente, e eu quero a tua opinião, por isso, nós precisamos mexer com essa autoestima, como diz o Lessa, o Santa Catarina sempre teve a frente em várias unidades da federação, sempre que se falava em algum benefício para Santa Catarina, não, mas vocês lá não precisam, tem Estado que precisa mais, sempre demonstramos essa força, coragem do seu povo, então eu acho que o Lessa está certo, né, Mestre? Nós precisamos animar as pessoas, porque já veio toda essa questão emocional com o próprio coronavírus, aí a gente vê toda essa questão política, um governador sendo afastado, enfim, nós precisamos motivação. Eu acredito que essa motivação que ela pode ser reforçada até pela inevitável incursão que deve fazer nesses próximos dias por aqui o presidente Bolsonaro, vem aí uma realidade, dá uma animada para o Estado de Santa Catarina como um todo a presença da governadora Daniela, já não bastasse a circunstância, não bastasse o momento vivido pela economia e a importância que Santa Catarina teve na eleição do Bolsonaro, agora tem a influência das circunstâncias que devem motivar o presidente ainda mais a estar presente em Santa Catarina. Não sei se até esse momento da eleição, porque ele tem sido muito cauteloso nisso, até para evitar exploração por algumas candidaturas, mas eu acho que pontualmente em relação à governadora, o presidente deve fazer um gesto e hoje o presidente é um personagem que tem atraído a atenção à movimentação política, ela inclusive perde força nas eleições municipais, no cenário estadual, porque ela concentra muito em todos os gestos, em todos os movimentos do presidente Bolsonaro, no momento que ele fizer alguma movimentação também no sentido de Santa Catarina, eu acho que dá uma inflamada nesse ambiente político catarinense. Imagina, João, se daqui a pouco o presidente, não hoje nem amanhã, mas daqui a pouco próximos dez dias, uma semana, o presidente baixa em Santa Catarina e diz, estou atendendo, estou vindo aqui com a governadora Daniela, que terá trânsito comigo, terá sempre as portas abertas do Planalto, então, isso, quando a gente fala em aditivar a autoestima, a confiança das pessoas e tal, esse gesto do presidente seria, como você disse bem, uma dose e cavalar nesse processo, porque o presidente, é claro, ele é o presidente do país, altamente popular, com franca margem em todas as pesquisas, então, o presidente Bolsonaro, fazendo um gesto desse, contribuiria muito no processo de autoestima e de segurança, passar segurança para o empreendedor, para o investidor, para o Estado tudo, você pontua bem isso, que completa todo o raciocínio que havia sido feito antes. Eu acredito que ela, a governadora, vá chamar isso imediatamente, acho que uma das primeiras atitudes também seja de chamar o presidente Bolsonaro e dizer, olha, vamos recuperar aquilo que tivemos na eleição de 2018. Com certeza, com a aprovação. o deputado Coronel Armando já disse isso, que hoje e amanhã estará com o presidente Bolsonaro, com o vice Hamilton Mourão, para tratar disso, para fazer esse ajuste, esse ajuste fino. Então, penso que isso vai acontecer. Será surpresa para mim se não acontecer. É, eu concordo com vocês, as sinalizações já são para que isso aconteça. E pela própria aprovação do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, como Adelor falou, as pesquisas estão aí demonstrando, isso vai mexer, sem dúvida alguma, com o ânimo do Estado e as perspectivas, seja infraestrutura, seja na economia, temos aí possibilidades de maiores, mais recursos para micro e pequenas empresas. Então, tudo isso é um conjunto que vai mexer com essa autoestima e Santa Catarina, sem dúvida alguma, está necessitando. Porque havia esse distanciamento do Estado de Santa Catarina com a presidência da República e isso não é bom para ninguém. O Estado, sem dúvida alguma, perde com isso. Agora, o que vocês esperam, o que vai acontecer? A gente pode adiantar para o nosso telespectador. Nesse julgamento, agora, o que acontece a Carlos Moisés? Ele fica afastado até 180 dias e pode ainda mexer na sua defesa, enfim, colocar alguns novos componentes na sua defesa. qual a expectativa de vocês? E também, Daniela Reiner, ela tem uma certa limitação em tudo, ela pode mexer no governo, eu acredito, nesse período que Moisés ainda está afastado e mais em julgamento. se a governadora conseguir imprimir esse ritmo que nós imaginamos e acabamos de falar possa acontecer na economia, isso vai ter influência inclusive no julgamento do governador Carlos Moisés. Então, eu acho que essa influência nesse ambiente vai existir por conta, também como consequência do resultado do governo. É aquela condição anímica para o julgamento, aquilo que até agora nós não tivemos, que foi a atenção popular para este julgamento, ele pode existir a partir de agora dependendo de um bom desempenho da governadora Daniela Reiner. Olha, eu penso que a Daniela não vai mover uma palha para favorecer o Moisés e ela vai cuidar da situação dela. Segundo, quando eu digo que a Daniela precisa desconectar do Moisés, ela precisa deixar isso evidente para a rua, para a Assembleia, para o Planalto, para a Brasília, precisa deixar isso evidente. Ela não precisa brigar com ele, não precisa mais falar dele, mas ela tem que, nos gestos, nos movimentos, ficar claro que ela está desconectada do Moisés e aí passa pela nomeação do secretário da Casa Civil e ela tem que estar convencida de que ela é a governadora e, ah, mas ela está interina, mas não é por uma semana que o povo assume o prefeito tira fé, o governador tira férias, o governador vai viajar, ela assume, fica lá uma semana, cinco dias, não, ela será governadora por até 180 dias, são seis meses, então ela terá que assumir como governadora, agir como governadora e mexer onde tiver que mexer, se tiver que mexer em três secretários e tem que mexer, se tiver que mexer na Celesc, na Kazan, ela tem que mexer onde achar que tem que mexer, ela tem que assumir como governadora e com toda liberdade, com toda autonomia e o seu governo, o desempenho dela, Daniela, no governo, vai interferir na condição dela, o Moisés vai ter que tratar do processo dele juridicamente, pelos seus advogados, pelos seus representantes, nos dois tribunais especiais e isso já será uma tarefa árdua para que ele, que ele tem pela frente para tocar. A gente, é sempre bom contextualizar, para as pessoas que nos assistem, há dúvidas em relação à sociedade, ficou muito confuso em relação aos processos de impeachment, que esse processo pelo qual o governador Carlos Moisés da Silva foi afastado do cargo por até 180 dias, refere-se ao fato dele ter concedido um reajuste salarial aos procuradores do Estado, fazendo uma equiparação aos procuradores da Assembleia Legislativa. Mas nós temos pela frente, Lessa e Messer, o segundo processo de impeachment. Vamos falar em linhas gerais, porque enquanto o nosso programa está veiculando, muita coisa ainda pode acontecer em relação a esse segundo processo. Mas nos próximos dias teremos aí a formação da Comissão Especial, tudo isso já caminhando paralelo a essa defesa que a gente vinha se referindo. Eu não sei se nós vamos ter nessa composição especial dessa comissão, esses representantes da Assembleia, se os desdobramentos havidos até então podem modificar alguma coisa em termos de quem estará, quem serão os deputados, se nós vamos sair de novo da Assembleia com esse consenso que acabou parcialmente quebrado, é verdade pelo deputado Sargento Lima em relação a esse processo. Mas tem uma coisa evidente, e o Adenor usou essa expressão anteriormente, este agora é um processo bem mais cabeludo politicamente falado. Adenor. Ele é, é isso mesmo, bem mais delicado. Os atos são mais perigosos, os advogados do governador terão mais trabalho. Maria Helena, você que participa comigo, que nós participamos juntos do SC em debate, a gente já discutiu isso várias vezes, e eu disse lá na semana passada, eu não tenho segurança de que os desembargadores vão votar pelo afastamento, lembra disso, né? E como eu sempre disse que não tinha convicção do comprometimento da vice-governadora, do afastamento da vice-governadora. Então, porque esse caso dos procuradores era um caso mais, assim, mais jurídico, né? Agora, o caso dos respiradores tem todo o envolvimento externo, tem toda uma divulgação feita, tem outras investigações, tem dinheiro, catarinense, dinheiro do governo que foi pago indevidamente, sem garantia e sem os respiradores que até hoje não chegaram. Então, teve um hospital de campanha que só não se viabilizou, que só não se consumou 80 milhões envolvidos praticamente porque o Tribunal de Justiça mandou cancelar o contrato. Então, esse é mais complicado e penso que, neste caso, o governador terá muito trabalho pela frente e aí tem o ingrediente político. Se a governadora Daniela Reiner conseguir fazer um bom mandato e se ela conseguir ter uma boa operação, isso e o governador Moisés não conseguir retirar o seu nome do processo porque tem ainda o que foi identificado naquela busca e apreensão na residência oficial do governador, que podem vir dados novos da lei, podem vir fatos novos da lei. Então, esse processo é delicado. Eu penso que em Santa Catarina hoje há uma tendência, salvo o melhor juízo, de permanência da governadora pelo restante de uma data. Adelou, Messa. Sim, pode concluir que estamos chegando no finalzinho, Messa. É, só para arrematar, eu acho que a governadora é o décimo segundo voto nessa comissão mista, que tem cinco mais cinco mais um presidente, ela é o décimo segundo voto, no futebol não tem aquela de décima segunda força, camisa número 12 que é da torcida, eu acho que dá para fazer essa figura aí. Sem dúvida, muito obrigada Adelor Lessa da Rádio Som Maior, muito obrigada ao João Paulo Mestre da Rádio Eldorado pela participação, o agradecimento em nome da Assembleia Legislativa em especial da TV, da Assembleia Legislativa a TVAO. Isso tudo é muito importante, que você acompanhe tudo o que acontece na política em Santa Catarina, as movimentações do Parlamento catarinense, isso tem consequências no Estado como um todo, tem consequências para todos nós, por isso, fique ligado, a nossa programação está aí exatamente para levar até vocês todas as informações do que acontece no Parlamento catarinense. continuem conosco, o Edição Extra volta semana que vem, até lá. o Edição Extra